Bom dia! Bom dia! Está começando mais um programa Cabreúva Negócios. Bom dia para você que está assistindo ao vivo. Bom dia para você que vai assistir esse programa gravado. Quero começar agradecendo aqui os patrocinadores, mas antes eu vou falar um oi para o meu convidado, Dr. João Carlos Gouzades Gonzalez. Muito bom dia! Muito bom dia! Muito obrigado pelo convite. Estão aqui à disposição para bater um papo com o pessoal. Daqui a pouquinho eu volto aqui com ele. Nil, coloca para a gente aí os patrocinadores, as pessoas que estão junto com a gente aqui o ano inteiro. Quero agradecer cada uma delas. Espero que continue o ano que vem. A gente juntinho aí. Supermercado Zetes, Loja 1, Rua Maranhão, 1180. Loja 2, Avenida Vereador José Donato, 1419. Supermercado Zete. Estou com a doutora Guacira Lopes da Silva, que é especialista em... Implantodontia. Vou devolver às pessoas o poder da saúde brutal. Volte a sorrir com a doutora Guacira. Voltamos! Quero agradecer também a Lu, a minha maquiadora, que cuida do meu visual. Um beijo para você, Lu. Vamos começar com a frase do dia, gente? E essa é uma frase que você vai repetir hoje, o resto da semana, hein? Coloca aí para a gente, Nil. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Uma frase de Freud. Vou falar de novo, hein? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Tem muito a ver com o tema de hoje. Nós vamos falar sobre um tema muito importante. Estamos aqui com o doutor João Carlos Gonzalez Gonzalez. É um médico endocrinologista, especialista em diabetes da Unicamp. mestrado em fisiologia endocrina na Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina. Ele vai falar sobre diabetes. Vamos dar um bom dia para o doutor novamente. Olá, tudo bem, Cris? Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. E extensivo para toda a região de Cabriúva. E quem está nos acompanhando aí? Fiquei muito feliz por vir, né? Eu sei que a sua agenda é muito lotada. Foi um horário assim, né? Que você conseguiu se dedicar para a gente. E vai falar de um tema hoje, gente, muito importante. Sobre diabetes. É uma doença, é uma das principais doenças que assustam hoje as pessoas. E muitos ainda não sabem como cuidar. E o doutor veio aqui hoje para falar exatamente sobre esse assunto. Para a gente que está bem no momento, né, doutor? É, é uma doença já bem antiga, né, Cris? Sim. E a gente vai tentar explanar para os nossos ouvintes. Para a gente esclarecer e tirar algumas dúvidas, né? Tanto para a pessoa quanto para a família. Fala um pouquinho da sua formação acadêmica. Rapidamente, para as pessoas te conhecerem, saber qual é o seu trabalho. Bom, rapidamente, eu sou químico. Depois eu fiz biologia, depois fiz uma faculdade de medicina. Mestrado na Escola Paulista em especialização em diabetes pela Unicamp. Eu atuo com diabetes há cerca de 30 anos. Especificamente na região de Jundiaí. Mas a gente atende todo mundo aí, a maioria dos convênios também, né? Então, tem uma turminha grande aí que a gente já atende. Cerca de 30 mil pessoas a gente tem acompanhando. Olha que bacana. O doutor João Carlos é o que cuida da minha saúde, que puxa a minha orelha. Que de vez em quando fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem jeito, tem que dar médico. É, é uma pessoa, é um médico que eu super indico, gente. Vamos começar a falar do diabete, gente. Que é uma, que acho que está todo mundo ansioso. Hoje não vai dar tempo de falar muito, né? O assunto acho que leva um dia inteiro, né? Ou mais. Ou mais, né? Mas a gente vai tentar passar o máximo de informação pra vocês. E lógico, né? Provavelmente o doutor João Carlos vai voltar aqui, falar novamente sobre esse assunto. Mas acho que as principais informações a gente vai conseguir passar um pouquinho pra vocês, né? O diabetes é uma doença que vem assustando muitas pessoas. Qual a incidência dessa doença no mundo? Quais os tipos de diabetes que podemos aí citar? Ó Cris, falar a respeito de diabetes é um assunto longo, mas é importante que as pessoas saibam. É uma doença que tem cerca de 3.500 anos, né? Foi descoberta há 1.500 anos antes de Cristo, nós já sabíamos a respeito do primeiro relato de diabetes no mundo. E de lá pra cá as coisas mudaram muito. Infelizmente mudaram pra melhor. Então, o que eu quero passar pro pessoal é um aspecto positivo do tratamento atual do diabetes, que mudou muito, basicamente, de 1921 pra cá, com a chegada da insulina, né? Que é uma ferramenta importante pro tratamento do diabetes tipo 1, que só tem tratamento com insulina, não tem outra alternativa pro diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2, que a gente vai abordar também. Existem, de uma maneira bem simples, Cris, existem dois tipos de diabetes. Dois tipos de diabetes. De uma maneira simples. O diabetes tipo 1, né? Que acomete, normalmente, crianças, adolescentes ou adultos jovens, né? O tratamento pra esse tipo de enfermidade é exclusivamente a insulina, tá? Que foi descoberta em 1921. Tem aí uns vídeos aí com o Nils, depois se puder passando, né? A gente vai falando a respeito ao longo do trecho. Ou seja, a pessoa não pode ficar sem essa medicação de maneira alguma. Não existe vida sem insulina. Então, se a pessoa não produz insulina, ela tem que receber essa insulina por aplicação. Esse é um ponto. O diabetes tipo 2, essa diabetes tipo 1, perfaz cerca de 10% do geral de pacientes diabéticos. Diabetes tipo 1, tratamento e insulina. O paciente de diabetes tipo 2, perfaz cerca de 90% dos demais casos de diabetes. Normalmente acometem pessoas, normalmente, acima de 30 anos, 40 anos, embora tenha acometido também crianças, que estejam acima do peso, que tenham uma alimentação errada, falta de exercício. E isso contribui para que ocorra uma resistência insulínica e o pâncreas não consegue trabalhar direito, sabe, Cris? Deixa eu até pedir pra vocês segurarem aqui um pouco. Sim, claro. Para que o pessoal não saiba, essa aqui nós temos aqui o estômago. Atrás do estômago, nós temos o pâncreas. O pâncreas é um órgão misto. Ele tem a função exócrina e a função endócrina. Ou seja, ele produz tanto substâncias que é na digestão do alimento, quanto na digestão do açúcar, e no caso vai ser a insulina. Tem outro hormônio, que é o glucagon. Então, num paciente diabético tipo 1, esse órgão não consegue produzir insulina. Ele está funcionando, ele faz outras coisas, mas insulina ele não consegue produzir. Coloca um pouquinho mais perto da câmera, para as pessoas conhecerem a outra. Nosso amiguinho pâncreas, né? Ele fica atrás do estômago. Atrás do estômago. O estômago fica aqui, né? Olha, gente. Ele fica atrás do estômago. O estômago é pequenininho, né, doutor? É, isso aqui não. O pessoal vai comendo e amamentando a criança, né? Então, tem que reduzir. E a insulina, né? Muito obrigado. A insulina, ela veio para não nos auxiliar muito no tratamento do diabetes tipo 1. Sem ela não existe tratamento. É o que acontecia em 1921. Até antes de 1921, quando foi descoberta a insulina. Então, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Tipo 2. Ele é prevenível, ou seja, se a pessoa perder peso, mudar os hábitos alimentares, mudar a alimentação, você tem um carro. Se você colocar a gasolina, está cara, 7, 8 reais. Mas se você achar a gasolina a 1 real, presta atenção. Não é por aí a situação. Não é melhor você não colocar. Então, alimentos chamados fast food tem que ser totalmente retirado da alimentação. A inclusão de frutas, eu coloco isso no meu Instagram diariamente, né? Uma fruta para a pessoa, em vez de fazer o fast food, faça o fast fruit, né? Então, até peço para o pessoal me marcar no meu Instagram, toda vez que estiver comendo a fruta, né? Para que isso incentive as pessoas, né? Nós somos um país aqui abençoado por Deus. Nós temos da Amora a jaca, né? Tem a fruta que você quiser. O agronegócio aqui é muito rico, né? Sim. E na região que nós estamos aqui, tem de tudo. Então, nós temos que aproveitar os recursos, né? E não poder deixar a preguiça tomar conta da gente. Que é o que acontece. Tá? É o que acontece. Eu quero dizer que o diabetes, ou tipo 2, pelo que eu entendi, se a pessoa cuidar, ela pode deixar de ser diabético? É isso, não? Olha, vai depender da fase que o paciente chegar. A resposta inicialmente, oficial, seria não. Tá. Mas, o que a gente tem em vista é o seguinte. Com a chegada dos novos remédios para tratamento de diabetes nos últimos anos, e estou falando de 10 anos para cá, as pessoas, por exemplo, com diabetes tipo 2, eles podem usar comprimidos e podem usar insulina. Tá. As situações e tal. Com a chegada dos remédios novos, a gente consegue tirar a insulina do paciente diabético ou reduzir. Isso não é fake news, nem a propaganda política, nada. Isso é fato, isso é ciência, né? Eu acredito na ciência, né? É uma base para que a gente possa dar o passo, o próximo passo, né? Para que a gente tenha um bom resultado. Então, o diabetes é uma doença inteligente, precisa de ferramentas inteligentes. Você não pode ficar com o tratamento de 1940, nós estamos aqui em 2022, já, às portas dele. Então, tipo 2, a pessoa pode sim ficar sem medicação, desde que ela cuide da alimentação, atividade física, ela pode ficar totalmente sem remédios, é isso? É difícil ficar totalmente sem remédios, mas ela pode reduzir uma grande quantidade, tá? E vigilância, né? E vigilância. Alimentação e exercício é remédio. Tá. Exercício é remédio. Fala um pouquinho da hemoglobina glicada, né? A história do diabetes, a gente estava conversando lá, eu achei interessante isso. É, e o que acontece? Como o diabetes, como eu falei para vocês, já tem 3.500 anos, os anos foram avançando, e você não bastava saber quanto que estava a sua taxa de glicose, né? A sua glicemia, somente no dia. Para isso, foram descobertos novos exames, e um deles chamado hemoglobina glicada A1c, tá? Que eu, inclusive, coloquei num vídeo no meu canal, que está fazendo bastante sucesso esse vídeo, a hemoglobina glicada como sendo uma ferrugem. Então, a hemoglobina glicada é quanto de açúcar se liga ao sangue, tá? Todo mundo tem isso. Todo mundo tem hemoglobina glicada. Isso é normal. Só que você tem que ter uma concentração. Então, eu não sou diabético, minha taxa de açúcar é dentro dos padrões normais, a minha hemoglobina glicada fica em torno de 5,5%, 6%. Agora, se eu tenho uma hemoglobina, se eu tenho uma taxa de açúcar fora da meta, e a gente vai falar a respeito, o que acontece? Essa hemoglobina glicada, ela começa a aumentar como se fosse uma ferrugem. Mais ferrugem, mais problemas. A boa notícia é que essa ferrugem é irreversível. Você pode retirar. A partir do momento que você for reduzindo a sua glicose, essa hemoglobina glicada, ela vai abaixando. Porque o nosso sangue, ele não dura. Você não tem 50 anos, você está com o mesmo sangue que você nasceu. Resumindo, o nosso corpo é uma bomba relógio, né? Na verdade, a gente acha que a boca é a bomba relógio, né? A boca. O peixe morre pela boca, não tem jeito, né? Então, a gente procura sempre orientar as pessoas que tenham uma boa alimentação. Isso você reduz a hemoglobina glicada e, consequentemente, você não tem os problemas do diabetes. Certo. E o que é contagem de carboidratos? Você não imagina que seja uma contagem dos carboidratos dos alimentos que ingerimos para controlar o açúcar no sangue. É isso mesmo? Exatamente. A contagem de carboidratos é uma ferramenta muito importante na qual o médico, o endocrinologista, trabalhando junto com a nutricionista, a nutricionista é fundamental para a contagem de carboidratos e a explicação para o paciente. E a gente sempre leva em voga isso daí e passa para nutricionistas que saibam trabalhar com contagem de carboidratos. É uma ferramenta... É igual andar de bicicleta. É simples, mas requer uma prática, uma orientação para que você não tenha problema. E a contagem de carboidratos vai orientar muito, em especial, o paciente diabético tipo 1, qual tipo de insulina que ele vai usar. Segura um pouquinho, Cris. Segura. O que acontece? Quando a gente fala a respeito de insulinas, não existe um tipo só de insulina. Uma vez que você chegar na ótica e vai vir pegar o óculos. Existem vários tipos de óculos. Óculos para longe, óculos para perto, bifocal, um grau, um grau e meio, dois, enfim, seja qual for. A insulina é a mesma coisa. A insulina, como foi descoberta em 1921, era uma insulina simples. Depois, em 1942, ela recebeu um pozinho branco e ela foi batizada como MPH. MPH. Neutra Protamina Ragedorn. A Ragedorn, um H, é o sobrenome do pesquisador. E as coisas foram mudando. E a insulina, depois de 1921, 1942, para cá, no ano de 2001, chegaram as insulinas novas. Dentre elas, a insulina glargina, que é essa daqui que você pode perceber que ela é igual água. E a aplicação é com canetinha. A agulhinha, ela tem 4 milímetros. A dor é zero. Quando eu falo é zero, eu tinha um problema. Eu tenho uma picadinha. Quase nada. Dói mais fazer o exame do dedo do que isso aqui. E aí, o que acontece? A insulina, ela vai fazer com que o organismo consiga colocar a glicose por interior da célula. Só que existe insulina azul de ação longa, que é a MPH. Existe insulina de ação curta. Essas insulinas de ação curta, você precisa saber o quanto você está comendo. Se você come um pãozinho, é uma quantidade de carboidrato. Se você come uma maçã, é diferente. Se você come 4 uvas, é diferente. E eu não vou falar de refrigerantes, que é outro tema perigoso, crítico, para a saúde do paciente diabético. A gente vai falar de refrigerantes. A contagem de carboidrato é uma coisa que tem que ser muito bem focada, a orientação do paciente. E para isso, é fundamental que o paciente diabético tipo 1 tenha um bom médico e uma boa nutricionista. A nutricionista realiza um papel fundamental no tratamento do paciente diabético tipo 1. Certo. E a gente sabe que o diabetes é uma doença silenciosa. E que se não controla, o paciente pode ter problemas sérios de saúde. Qual que é o risco do diabetes mal controlado? Olha, eu sempre falo, ela é silenciosa igual sogra, né? Diabetes é igual sogra. Você tem que tomar cuidado com diabetes. A palavra diabetes, né? A palavra diabetes, para quem não sabe, gente, a palavra diabetes significa perder água. A água que passa através de você. Então, um dos principais sintomas do paciente diabético, né, é o aumento da frequência urinária, principalmente à noite. E a pessoa começa a urinar, mas não é uma vez. Três, quatro, cinco vezes, mas em um volume grande. Se fosse uma infecção de urina, a pessoa fazia um xixizinho e acabou. Mas não, ela urina muito. É um dos sintomas. É um dos sintomas. Ela vai perdendo muita água. Se você perde muita água, ela perde também, passa a ter muita sede. Só que a pessoa não está sentindo nada até então. E a doença, ela vai agredindo, ela vai levando. Aquela hemoglobina glicada, aquela ferrugem, ela vai aumentando e ela vai dando, como a gente já falou, ela silenciosa, ela vai dando um ataque diretamente em alguns vasos. Ela vai entupindo veias. Quais veias? Da cabeça aos pés. Então, aumenta a chance de derrame, de lesões na retina, aumenta a chance de lesões na carótida, que é um encanamento que leva diretamente do sangue, do coração até o cérebro. Aumenta a chance de trombose em membros inferiores. Aumenta a chance de insuficiência renal. A principal causa de insuficiência renal no Brasil é relacionada ao diabetes mal controlado. E indo para a diálise. E também aumenta a chance de disfunção erétil à parte sexual masculina. Então, veja que só dá problema. Gente, é uma doença única que atinge praticamente o organismo inteiro, né? É. Realmente ela é bem agressiva, mas o que eu quero passar não é medo. Eu quero passar para o pessoal que está nos ouvindo. A confiança, os tratamentos atuais, tá? São muito bons. Então, você precisa estar com o médico que esteja atualizado para que passe um remédio adequado. O que é um dogma que nós encontramos no drama muitas vezes, que a gente fala para a pessoa, olha, às vezes vem o pai, né? De 65 anos de idade, por exemplo, com diabetes tipo 2, né? Pela idade. E você fala para o filho, olha, ele precisa desse remedinho, né? O remédio não é barato. Eu sei disso que não é barato. Ele vai gastar uns 150, 200 reais por mês. Ele fica abismado. Ah, mas isso não dá. Eu falei assim, olha, eu sei que dinheiro do seu pai não dá, mas o seu pai tem que dar. O seu pai, você precisa, o seu pai para a sua mãe, você precisa fazer da sua parte. Pague as fraldas que você usou no passado. Isso. Então, o que acontece? O pai e a mãe tem que ser muito bem cuidados. E eu digo, repito, a pessoa tem 60 anos, ela não tem mais 60 para frente. Ela não vai voltar, nem eu. Você não vai voltar no consultório com 125 anos de idade. Impossível. Impossível. Então, você tem que investir agora. Então, o momento é agora de você fazer um ponto de virada com tratamento adequado, né? Com médico atualizado. Você não vai ficar com remédios ruins e o tratamento é ruim. Ninguém mais assiste a revisão preto e branco. Já mudou. Verdade. Gente, a gente vai ir para o intervalinho. Ele vai tomar uma água, né? E a gente volta aí com mais alguns temas importantes para vocês ficarem ligadinhos aí. Aguarda um minutinho e a gente já volta. Estou com a doutora Guacira Lopes da Silva, que é especialista em... Implantodontia. Vou devolver às pessoas o poder da saúde do palco. Volte a sorrir com a doutora Guacira. Supermercado Zet. Loja 1, Rua Maranhão, 1180. Loja 2, Avenida Vereador José Donato, 1419. Supermercado Zet. Voltamos! Estamos aqui com o Dr. João Carlos. Ele vai falar mais um pouquinho sobre a doença, né? O diabetes. Passando mais informações aqui para a gente. Dr. João, nós imaginamos que o diabetes, ele está muito ligado à obesidade. Isso é verdade? A pessoa magra, ela pode ter diabetes. Quais os principais sintomas? Você já falou, né? Mas a gente fica muito nessa informação. Ah, a pessoa que é obeso, ele tem mais tendência de ter o diabetes. O magro, não. O magro, ele não vai ter diabetes nunca, né? É, é uma boa pergunta. É assim, ó. Diabetes tipo 1, normalmente, são crianças jovens magrinhas. Normalmente, é isso que acontece. Pode aparecer no adulto também, mas, normalmente, não cursa com muito ganho de peso. Diabetes tipo 1, que vai causar somente insulina. Já o paciente de diabetes tipo 2, esse sim está, que são per fase 90% dos quadros com pacientes com diabetes, esse sim está diretamente relacionado com obesidade, está diretamente relacionado com sedentarismo, com a falta de atividade física. Então, sim, o exercício, ele melhora muito e diminui a chance de diabetes tipo 2. Como eu falei para vocês, o exercício, ele é remédio. Então, a obesidade, sim, está relacionada com diabetes tipo 2. Tipo 1 pode ter, o magrinho pode ter, mas, normalmente, é o tipo 1 ou o LADA, que é o autoimune latente, que é um outro tipo de diabetes. Tá. Falar um pouquinho, né, sobre o COVID, né, tem alguma relação entre as sequelas desenvolver o diabetes? Eu tive em julho, né, e dentre as sequelas são várias, né, e o diabetes, a pessoa pode desenvolver o diabetes? Excelente pergunta e bem oportuna. Eu tive três pacientes que não tinham diabetes, não tinham diabetes, tinham a sua taxa de açúcar normal, e desenvolveram, foram acometidos pelo COVID-19, e eles acabaram indo para a UTI em função de glicemia moderada, do diabetes alterado. Então, eles acabaram tendo valores próximos de 600 a 700, foram para a UTI, e o tratamento da insulina na UTI, o pessoal trata muito bem os intensivistas, né, e até hoje eles estão com o tratamento, um já conseguindo tirar da insulina, mas está tomando remédio, ou seja, o COVID, realmente, esse vírus, ele tem a capacidade, o pessoal fala, ah, se ele veio da China, não se ele não veio da China, ele veio do inferno, né, porque ele é extremamente agressivo, né, e ele realmente não poupa ninguém, né, credo, cor, raça, nada, ele vai atacando todo mundo, as pessoas realmente têm que ter o cuidado, e é por isso que é importante o distanciamento, estar bem vacinado, o pessoal cumprir os esquemas que a ciência coloca e não dar atenção a notícias que não são, não tem punho científico, né. É, deixa eu falar uma coisa que me deu um instalo aqui, o paciente era grau 1, né, tomava insulina, e com o tratamento conseguiu sair do tratamento da insulina, isso pode acontecer? Não. Com grau 1? Não. Então, diabetes tipo 1? Não, diabetes tipo 1, até então, nós não temos a cura específica para o paciente diabetes tipo 1. O paciente diabetes tipo 1 tem que fazer o uso de insulina, existe alguns tratamentos que estão sendo realizados com células-tronco, tá, mas, ou de transplante de ilhotas, né, mas, efetivamente, o diabetes tipo 1 é o tipo 1, ou seja, o pâncreas parou de produzir insulina. Essa é uma coisa que tem que ficar bem clara. O diabetes tipo 2 é outra situação, o gordinho, que tá com erro alimentar, que tá com medicação, se ele for atendido rapidamente, com um médico adequado, usando medicações atuais, você consegue, sim, reverter muitas vezes o quadro, não digo que na sua plenitude, mas melhorar, com certeza. Hoje, existem medicamentos, que eles fazem com que a pessoa, ela perca, cerca de, esse daqui, 78 gramas de açúcar, né, acho que tá colocado aqui, dele aqui, 78 gramas de açúcar, num dia com os medicamentos, e a pessoa perde, abaixa a glicose, abaixa o peso, e melhora a glicemia. Existem medicamentos que fazem isso. Em hipótese alguma, eu indico que a pessoa usa o medicamento. Eu oriento, sim, que ela procure o médico dela, converse com ele, e veja se é o caso pra ele usar, o nosso papel, e aqui eu até destaco o papel importante que vocês fazem junto à comunidade, é divulgar o trabalho e informar que existe. Se se encaixa pra aquela pessoa ou não, tem que ser avaliado com critérios, critérios médicos. Mas só pra mostrar que hoje, por exemplo, um medicamento muito utilizado, há mais de 110 anos, é a metformina. A metformina, que é um fitoterápico francês, de um lírio, na qual ele atua na nível hepático, reduzindo a produção de glicose. Só que isso a gente usa pra diabetes tipo 2. E alguns tipos, e tem que ver a dosagem adequada, a idade da pessoa, se a pessoa for obesa, se ela tiver algum problema renal, tem algumas restrições, que tem que ser observada. Então, não dá pra sair descrevendo medicação por telefone, por Facebook, por YouTube, eu recebo isso no Instagram. Ah, eu devo fazer isso? Você deve procurar o seu médico e ver o seu caso. Ah, mas você não vai me explicar? Eu falo, não vou te explicar. Porque não dá. A coisa não é... Medicina não é assim que funciona. A gente não pode banalizar os conceitos, os preceitos do Hipócrates e a gente colocar a medicina num patamar ruim. Nós temos que melhorar o nosso nível, a tecnologia chegou pra nos ajudar, nós temos que usar medicamentos atuais e ver qual se encaixa pra você. De repente, você mora num sítio, Cris, e uma Ferrari não vai ser bom pra você. Então, tem que ver onde você mora pra ver qual o carro adequado pra você. Então, cada pessoa tem o seu momento, tem a sua situação, tem que ser respeitado e com calma, usando os medicamentos adequados, os medicamentos injetáveis, que não são insulina, que são chamados análogos de GLP-1, que lhes ajudam na perda de peso, são excelentes medicamentos, só que, infelizmente, eles são pesados financeiramente. Então, a gente não consegue colocar pra toda a parcela da população. Eu explico ou informo que é a pessoa que existe. Todo paciente que vem comigo, ele sai informado do assunto. Essa mania do professor, que ele rola mais de 20 anos, então a gente sempre tenta passar a melhor informação pro paciente. Agora, uma coisa que eu acho que talvez seja interessante, quando a pessoa já tem a doença na família, hereditário, é preocupante? Sim, é uma pergunta. O pai, a mãe, os avós são diabéticos? Na verdade, Cris, tudo na vida, se não for infeccioso, se não for infeccioso, tudo na vida é de caráter genético. Postura como a gente senta, modo da gente falar, modo da gente andar, ah, você tá andando igual ao seu pai, você anda igual à sua mãe, não é? E o diabetes, as doenças não são diferentes. Isso vale pra câncer, isso vale também pra distúrbios da tireoide, isso vale pra diabetes. Então, se a pessoa tem já o avô diabético, a mãe diabética, o pai diabético, o tio diabético, o quê? E a pessoa continua se alimentando de maneira errada, com a dieta riquíssima em refrigerante, dieta riquíssima em lanches, o pâncreas, ele vai ficar, ele vai parar. Não tem como. Você tem um carro novo hoje, parabéns, né? Daqui a cinco anos, os seus pneus não são mais novos. Você comprou novo, mas não tá mais novo, ele vai gastando. E você tem que poupar os seus pneus. O pneu, então, você pode trocar. Agora, o pâncreas, não dá pra chegar na loja, não dá um pâncreas novo, por gentileza, aí, né? Com Wi-Fi. Falando em refrigerante, tem um vídeo que ele passou pra mim hoje, eu fiquei até com receio de abrir. É, a gente faz do fracasso uma pausa para o sucesso. Com essa frase, quero dar início de hoje, na qual nós vamos falar a respeito desse vídeo, sobre como o refrigerante impacta na vida e na saúde das pessoas. Como essa substância que não tem nada de refrigerante, nada de refrigerar, afeta a sua saúde e da sua família. Adilson, roda a nossa vinheta aí, por gentileza. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar presente junto com a gente. Meu nome é Dr. João Carlos Gonzalez Gonzalez, sou médico formado pela Faculdade de Medicina Jundiaí, mestrado da Escola Paulista de Medicina e especialização em diabetes pela Unicamp. Bom, o tema de hoje, nós vamos falar a respeito dos refrigerantes, na verdade, e tentar desmistificar alguma coisa a respeito de quanto o malefício... Gente, esse vídeo é sobre refrigerantes, né, doutor? Isso, exatamente. É um vídeo que a gente acabou de lançar no nosso canal do YouTube, Dr. Gonzalez Ciência e Companhia, na qual a gente procura passar as informações e esse que foi colocado sobre os efeitos do refrigerante no organismo da pessoa. É, assistam, gente, é muito importante, os malefícios do refrigerante, ele vai falar muito sobre isso, eu fiquei assustada, né, eu imaginava que fazia mal, mas não tão quanto, né? Não, só faz mal da boca até o dedão. Isso! Então, você vai perdendo o dente, aumenta a chance de esofagina, de gastrite, de diabetes, de hipertensão arterial, redução de testosterona masculina, aumento da pressão arterial. Jesus! Então, boa notícia só pra quem vende. Verdade, gente, assistam, vale a pena, né? É assim, a gente para pra fazer uma reflexão depois que assiste esse vídeo, eu assisti agora de manhã que o doutor me mandou, e realmente, só tem malefício, não tem benefício nenhum refrigerante, a partir de hoje, eu vou ter que começar a refletir, não cair na tentação, né? É, nós temos que passar vontade, sabe? Dizer não pro que a gente quer, né? Eu tenho um vídeo sobre pão também, minha família é espanhola, puxa vida, falar mal do pão pro espanhol é arrumar a terceira guerra mundial, né? Isso! Mas acontece, o pão também tem os efeitos que a gente sempre tem que ponderar, né? Qual a sua atividade física quando você precisa de pão, tem que mudar. Estão chegando as festas de fim de ano, né? Aí eu queria dar um recado também, viu Cris? Porque o pessoal, veja bem, as festas, não é o momento de comer, é o momento de unir a família, né? Acho que Jesus tá perdendo o lugar dele pro Papai Noel, infelizmente, né? O pessoal só lembra do Papai Noel, ninguém lembra de Jesus, né? O Natal é o aniversário de Cristo, não é do gordinho que chegou pra comer as coisas em casa pro Papai Noel. Então acontece, porque Jesus tá o ano inteiro em casa, né? O Papai Noel só tá um dia, né? E olha lá, né? E olha lá, né? Então a gente tem que se unir, tem que focar na família, lógico que a gastronomia faz parte da culinária, da cultura, é importante você comer com alegria, tá com paz, mas lembrar que muita gente tá na rua e não tem o que comer. Então as pessoas comem e reclamam. Tem um vídeo que eu vou lançar dia 2 de janeiro sobre o dia mundial da dieta, né? Porque dia 2 de janeiro é o dia mundial da dieta, né? Não tem jeito, né? Então as pessoas começam dia 2 e acabam dia 3. Isso, é verdade. Então o que engorda você, não é que você come do Natal até o Ano Novo, o que engorda você é o que você come do Ano Novo até o Natal. É verdade. E tudo tem consequência, né? É. Tudo na vida, né? Tudo tem um preço, né? Tem. Tudo tem um preço. Fala que a fatura chega, né? Opa! Tinha que inventaram o colo de barra, pizza. É, tem aquela frase também, você é o que você come. Exatamente. Né? Você é o que você come. A fatura chega, assim vai. Gente, o programa tá chegando ao fim, tá? É muito conteúdo pra passar pra gente. Não, sim, com certeza. Eu acredito que vamos ter muitas oportunidades pra voltar aqui. Ele também é médico endocrinologista, vai falar um pouquinho pra gente o ano que vem aqui sobre a glândula da tireoide. Com certeza. muito importante também, né? Que é uma glândula que ela... Fica aqui no pescocinho, né? E interfere também no organismo inteiro, né? Totalmente. Mexe com a parte de atenção, com a parte de libido, de autoestima, de disposição, né? São coisas que não tem por que a pessoa ficar sofrendo. É uma avaliação desde quando a criança nasce, o teste do pezinho pra avaliar a tireoide, né? Então, o pessoal aqui, o obstetra, os pediatras, já fazem um trabalho excelente quando nasce a criança, acompanhamento pré-natal também. Enfim, tem muita coisa pra gente aprender de maneira agradável, né? Aprender não é sofrer. Você tem que aprender com alegria, com disposição, né? E procurar saber, porque eu sempre digo no meu canal, né? Que saber não ocupa espaço, né? Sim, com certeza, né? Quer mandar um recado pras pessoas? Olha, eu agradeço primeiramente o convite e peço pro pessoal que quiser ter mais informações e mais aprofundada. Tem o meu canal no YouTube, é Dr. Gonzalez, Ciência e Companhia, Gonzalez com Z no meio, já no final. Dr. Gonzalez, Ciência e Companhia. E tem no meu Instagram, Dr. Gonzalez Diabetes, na qual a gente aborda bastante assuntos e sempre coloca lá um fast-fruto. Quem comer uma fruta, por favor, me marca lá no Instagram pra gente possa divulgar as frutas, né? A única pessoa que teve problema com maçã no mundo foi a Adão. Sim, foi só ele. Todo mundo que comeu maçã se deu bem. Então, coma maçã por dia, você vai ser feliz na sua vida e ter muito bom. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço a sua presença aqui. Fiquei muito feliz mesmo. A gente está encerrando aqui o programa Cabreuva Negócios esse ano. Eu acho que com chave de ouro, né? Passando muita informação para as pessoas que nos assistem, acompanham a TV Cabreuva. E eu quero aqui mandar um recadinho pra vocês agora de final de ano, né? aproveite esse momento que vocês vão estar reunidos com a família, né? O ano passado foi um ano muito difícil. Muitas pessoas passaram o Natal longe das famílias porque não podiam se reunir. Aproveite esse momento não talvez pra se embriagar, pra comer demais, né? Como o doutor falou aqui pra gente no programa, mas aproveite pra abraçar, pra estar perto daquelas pessoas que te amam realmente. Fazer aquela reflexão como que você vai começar o seu ano, né? O que você vai mudar? O que você fez de bom continua? O que não foi legal muda, né? Tenha em sua mente o aprendizado. O aprender nunca é perdido, né? Tudo na vida a gente pode perder, mas nunca é aprendizado. Quero desejar pra vocês aí uma excelente final de semana, um excelente final de ano que vocês comecem o ano aí com o pé direito. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.